Acabou o primeiro tempo para Serra Branca e Refugão e Refugão saindo à frente vencendo esse jogo por 1 a 0. Nós estamos aqui com o Barão que está à frente hoje da equipe do Refugão e vai falar como é que vai entrar a equipe do Refugão. Se vai ter sangue novo para ampliar mais esse jogo ou vai entrar com a mesma equipe que jogou o primeiro tempo aqui vencendo de 1 a 0. Acho que agora nós vamos dar uma mudadinha para ver se melhora. Está errando muito o time, dá uma consertada nos erros aí para ver se nós conseguimos mais tranquilizar o jogo aí, fazer mais algum gol para ficar mais sossegado. Acabou de ver a palavra do Barão que está à frente da equipe do Refugão e vai ter mudança sim na equipe do Refugão para ampliar esse jogo, afirma Barão.